Música Não foi dada a largada do Grande Prêmio Brasil de Turpe. O lote está muito agrupado, ainda não é uma grande e definiçosa. Aquela moça do café... Quem é ela? O nome dela é Helena, mas ela vai te dar um toque. Está fazendo o maior sucesso. Então foi você que trouxe a felicidade de volta para esse lugar. Realmente tem alguma coisa diferente em você. Mesmo? Dá um sorriso aí, pelo amor de Deus. Vai, um, dois, três e... Nossa... Queria ver se fosse com você. Sem antipatia? Não, essa... Melancolia, sei lá. É por causa do que os outros vão pensar que você não fica com a minha irmã? Ela está lá com o bonitão milionário. Que chance que eu tenho, cara? Quem foi dessa? Achou que tinha chance com ela? Desculpa, irmão. Também não precisa crescer para cima de... Humilhar os outros é o seu talento, rapaz. Deixa eu adivinhar o que você vai falar. Onde está a Branca de Neve, é isso? Se eu me perdi um dos outros anões? Para eu juntar dez e fazer o time de pé bolinho? Esse é o teu senso de humor. Ótimo. Ela riu. A caimbra facial riu. Fez uma piada sua. Você pode fazer alguém rir. Mas não pode fazer alguém se apaixonar. Para mim, enquanto a graça não acaba, rir é tão bom quanto se apaixonar. Você me ensinaria? Eu acho que as pessoas, elas podem aprender a gostar da pessoa que elas decidem ficar juntas, sabe? Mandiga, você tem bochicha de mandiga, menina. Vamos lá para casa, vai. Essa mãozinha, a mãozinha é pequena, mas tem uma pegada, uma agilidade, faz um estrague em mim. Joque, joque, por favor. Ah, tá bom, vamos embora. Péssimo. Isso vai dar merda. Acelerando! 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 Calma aí, é tudo ou nada! Ai, sua desgraçada! Achei você! Você já viu o milagre? O que é isso? O milagre aconteceu aqui, ó! Ai, meu Deus! Cara, tem umas coisas boas aí, viu?